Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100% e é o seguinte, hein? Eu sei que tem muito jogo novo chegando no PlayStation 5, mas em alguns momentos a gente se pergunta, será que a Sony vai apresentar algum AAA totalmente novo em breve? Será que a Sony vai investir em mais estúdios? Principalmente vendo que a concorrência tá investindo pesado nesse aspecto, né, galera? Será que ela tá olhando tudo isso acontecer e não vai mexer os seus pauzinhos? Enfim, é o seguinte, ó, pra começo de conversa a gente precisa entender sobre a World Wild Studios, um grupo extremamente conhecido por produzir grandes exclusivos há um bom tempo no mundo gamer já. A World Wild, ela tinha como pertencente estúdios lendários como Guerrilla Games e Santa Mônica Studios. Pois é, galera, só que em 2005 a Sony se uniu à World Wild, tornando ambas uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo, que recentemente anunciaram então o seu novo nome chamado PlayStation Studios, fortalecendo ainda mais a sua grade de exclusividades. E caso você não saiba, a empresa tem muitos estúdios importantes, tá, galera? Onde muitos desses trouxeram premiações grandes. Não precisa nem ir muito longe, né, galera? É só a gente lembrar da Naughty Dog, da Band Studio, da Guerrilla Games, Sucker Punch, Polifone Digital, Pixel Opus, Japan Studio, Santa Mônica Studios e a recém-comprada em Sonic Games, do Spider-Man, que foi comprada lá em agosto de 2019. Um detalhe interessante é que frequentemente a Sony tem anunciado sobre querer que mais exclusivos cheguem no PC, mas ela também tá de olho em novos estúdios pra não só fortalecer a grade de exclusivos da Sony, né, como impedir que outras empresas adquiram o domínio. Por isso, Jim Ryan anunciou recentemente que conteúdo é praticamente a coisa mais importante do mundo em um videogame, como eu também compartilho isso com vocês, vocês estão ligados, né? Então a empresa tá totalmente de portas abertas pra investimentos novos e grandiosos. Certo, até aqui. Um detalhe que você precisa entender é que a Sony tem uma ligação extremamente forte com produtoras, como Kojima Productions, From Software e Blue Point Games, que por sinal desenvolveram jogos lendários como Bloodborne, Demon's Souls Remake e Death Stranding, tá? Outra coisa é o seguinte, a ligação da Insônica com a Sony era muito grande também, tá, galera? E isso resultou no quê? Resultou na compra do estúdio, ou seja, como a Sony tá de olho em novos estúdios, né, é muito provável de que uma dessas três sejam seus próximos alvos. Jim Ryan ainda fortaleceu dizendo que além da ideia de comprar novos estúdios, é que alguns exclusivos venham também a chegar no PC. Só pra se ter uma ideia, galera, o Horizon Zero Dawn, quando lançado na Steam, ficou entre os três mais jogados e vendidos da plataforma durante seus três primeiros dias de lançamento. Olha que negócio insano. E sim, até hoje, Horizon Zero Dawn tá entre os 25 jogos mais vendidos da plataforma e entre os 100 jogos mais jogados da Steam, com mais de 13 mil pessoas jogando-o frequentemente. Isso significa o quê, galera? Significa que a Sony tá ganhando ainda mais dinheiro com isso. Um outro detalhe bastante interessante é que no início desse ano, o usuário T-Dux postou no Twitter, né, anunciando que a família PlayStation estaria ficando um pouco maior, dando a entender que o novo estúdio comprado poderia ser revelado muito em breve. Esse atraso, galera, pode ter acontecido certamente por causa da pandemia, tá? E provavelmente ainda poderá ser revelado. Ou seja, eu tô muito animado com a compra da Bethesda por parte da Microsoft e certamente eu vou ficar animado com o novo anúncio de um novo estúdio da Sony que a gente pode ver sendo falado muito em breve, tá? Eu aposto muito as minhas fichas de que esse estúdio seja a From Software. Nossa, mas por que a From Software? Galera, caso vocês não saibam, o Bloodborne, o exclusivo do PlayStation 4, teve um lucro de venda muito grande pra empresa, tá? E é um jogo totalmente exclusivo da Sony. Por isso que eu aposto as minhas fichas nele. Mas e aí, o que vocês acham sobre isso? Lembrando que tem outros estúdios também que talvez ela possa estar fechando negócios, tá? Como a Kojima Productions ou, se não, a Bluepoint Games. Ou quem sabe também um novo estúdio, né, galera? Enfim, vamos esperar e vamos ver no que que vai dar. Mas deixa aí nos comentários qual estúdio vocês acham que é. E claro, se puder, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. Lembrando que se você quiser também ficar por dentro de tudo, é só você se inscrever e ativar o sininho pra não ficar de fora de nada, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.